Olá pessoal do canal Foco no Bicho Estamos aqui à procura de um agente suspeito que é um lagarto Aqui na nossa região se chama o Tejo Ele está acabando com os ovos das nossas galinhas E eu encontrei, acabei de encontrar ele aqui, é enorme Vamos aqui atrás dele, olha se ele não corre Eu já vi ele, já correu, mas eu estou vendo ele aqui Embora aqui eu estou falando baixo Para ele não se espantar Já, estou vendo ele Espera aí, a cama vai pegar ele É porque aqui é muito fechado a mata Estou falando baixo Para ele não correr Daqui eu estou vendo ele, é porque a câmera do celular não pega de longe Estou me aproximando dele Ele já correu bem pertinho de mim Ele já sabe que eu estou aqui Vamos ver se nós filma ele Ele é rápido Olha lá se vai ele Não sei se vocês estão vendo Devagarzinho dá para filmar ele Espera aí Assim vai ele Ele vai se escondendo Mas eu pego ele Não para fazer nada com ele Mas para que vocês vejam o tamanho deste bicho Um animal muito interessante Um lagarto deste tamanho Não sei se vocês estão vendo Eu estou isolando ele Mas vamos pegar ele de perto Calma, calma Espera aí É porque aqui está muito fechado a mata Aqui ele é muito sagaz Não sei se vocês estão vendo E está incomodando com a nossa presença As galinhas põem Podem inventar o ovo Ele saiu de dentro do mato 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 Dá para ver? Está legal Olha o tamanho deste animal Ele pode inventar o ovo Aí está fazendo um salzinho E passou a noite chovendo ontem Aí está levando o sal Ele está se acostumando com a nossa presença Vejam Vejam só Olha o tamanho deste bicho É um tejo Um lagarto Da família dos lagartos Algumas pessoas chamam de teú Não sei se tem outro nome Na nossa região é conhecido com esse nome Tejo Está aí ele Estão conseguindo ver? Chega para perto da casa Ele vai caminhando Vai caminhando Vai fugir Mas vamos atrás dele Atrás dele não vamos Não vamos perder o foco não Aqui a câmera aqui do Do celular Um pouco Resolução muito baixa Mas ele está ali Está ali Bora filmar as pernas Vamos dar um close nele Está ali Está ali Ele pensa que a gente não está vendo ele Ele se camuflou aí Dentro da vegetação Olha lá Está um zoneiro Está ali Está ali Estou conseguindo ver Está ali Está ali A gente é esperta Ele vai muito esperta Ele está faltando Estamos aqui Está saindo Está ali Estou vendo esse animal Por isso que nossos ovos Podem inventar ovo Como tudo Fragante aqui Do canal Foco no bicho Não sei se vocês já tiveram a oportunidade De ver um animal Deixo Estão de perto Como eu estou vendo aqui Ele se embrião ali Ele se embrião ali na mata Vamos pegar ele de volta Aqui A mata é fechada Mas Dá para pegar ele Estou falando baixo Para não espantar ele Ele é muito rápido Se ele correr Não dá para ver mais não Está aí Bora atrás Bora atrás dele Correu 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 Você vai Você vai Mas vamos pegar ele Vou pegar ele Aqui tem vários Eu vi um Outro Tem outro Aqui lá Bora Tem muitos Bora rodear por aqui Para vocês verem O que eu estou falando Na verdade O bicho O bicho é ligeiro Olha gente Está ali Outro Não é aquele mesmo Não sei se vocês estão Conseguindo ver Olha eu estou vendo Vamos pegar um pouco Para pé Está vendo ele Está bem calmo Mas já viu Aqui é a nossa presença O bicho é sagaz Bora pegar ele De pé Qualquer Movimento em falso Corre Quando ele se sente ameaçado Olha Parece que ele está aí Dormindo Ele chega É grande Olha Ele ainda está dormindo Não Ele está Ele está vendo Ele está se mexendo Muito Muito pouco Mas Ele vai correr Pode ter certeza disso Quando faz Esse salzinho Eles gostam De sair Para levar Sal Se é atrás De algum ovo Qualquer outro tipo De inseto Esse aqui é um animal Que come de tudo Como cobra Tudo quanto Lagartixa Calando Ele não está se importando Com a nossa presença Aquele outro Que eu estava lá Atrás Se embriou na mata Ó Está saindo Agora ele Eita Ele pergunte Cheguei muito próximo Demais Mas lá Assim vai ele Ó Correu 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 Eita Carreira grande Olha Sumiu Sumiu Vamos atrás dele Vamos atrás dele Daqui a pouco Eu vou atrás do outro O canal Foco no bicho É assim Vai direto Na fonte Para vocês ver Como é que a natureza Ela tem o seu curso Interessante Vocês Estão aí do outro lado Da tela E eu aqui Por vocês Ó Lá está ele Lá está longe demais A cama não dá para pegar não Você vai ele Travessou para o outro lado Vocês Se inscreve no canal Para que nós possamos Eu vou desistir Ir lá atrás do celular Para o outro lado Do açúcar Para que nós podemos Fazer uns vídeos Mais de qualidade Aqui a câmera do meu celular É mais fraca Mas de acordo com o tempo Com o sucesso deste canal E com a ajuda de vocês Vou conseguir comprar Um celular Ou uma câmera De resolução mais perfeita E aqui Nós estamos Registrando Um x-momento único Para que vocês possam Observar E ver Como a natureza é interessante Eu também vi uma cobra A cobra verde Mas ela sumiu Se embriu na mata Foi rápido Vá se inscrevendo no canal Dê o seu like Que isso Faz com que nós possamos Produzir coisas Melhores Aqui ó Tô indo atrás do outro Porque o outro Passou lá pro outro lado Mas ele Desapareceu também Mas não encontro Ele tá por aqui Ele correu pra cá Aqui Bora Bora O canal De foco no bicho Atrás das melhores imagens Aqui Muita espina Aqui A gente se rasgando Para que nós possamos Produzir Mostrar Com exclusividade Aqui A natureza Até de melhor Aqui choveu Ontem foi uma chuva Muito boa Vocês podem perceber Umas grotinhas Aqui com água Tá aqui Tá aqui ó Tá aqui ó Eu não posso Sinal Ali Eles bebe Levando o sal Só Cação na oportunidade De Achar uma presa fácil Desapareceu também Não estão conseguindo Não estão conseguindo ver Que aqui tá muito fechado Aqui a mata é muito íngreme Mas é assim gente É paciência Se você quiser conseguir Algum fragante Vai passar aqui ó A água A chuva Foi boa A gente pode seguir Algum fragante A gente tem Que se esforçar Isso eu tô fazendo Por vocês Pra seguir Umas imagens Boas De qualidade Vai dando seu like Compartilha este vídeo Com seus amigos No canal É O outro realmente sumiu Não sei se ele entra em algum buraco Deixa eu ver pra cá Não tô vendo nada aqui não Não Tá ali ele Tá ali ele Pra ele se Se esconder Vamos embora O dia é por aqui Por aqui Por aqui Bora com nós Bora com nós Tô falando mais baixo Porque O bicho é Sagaz É esperto Bora Consegui resistir Mas Tô a uns 5 metros dele Tá ali ele ó Bora 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 Ó Ó Estão vendo? Sim Estão dormindo Olha Olha Ele tá como se fosse imóvel Se camuflando Aqui nessas folhas secas Parece que ele não tá vindo aí Mais na estrada Vamos capturar assim mais Pra ir no chão Ajeitar A câmera O sol é melhor Aqui é cheio deles Só de ouvir um 10 Só de ouvir uns que correm Que não conseguem Alcançar Olha Olha Bem de peixe eu tô Um metro dele Chegar mais perto Ele vai correr Mas você já conseguiu ouvir Olha A língua dele Olha Com exclusividade Só pra você A língua dele Exclusividade Ninguém consegue fazer uma imagem dessa De tão perto que eu tô Bem de um metro Ele tá subindo Ó Pode se esconder Mas tá ali Essa língua aí Pra ele sentir mais O bicho é esperto Ele tá caçando alguma coisa O que eu comi Acho que tá ali Tá subindo Tá subindo A minha mãe A minha mãe A minha mãe Vou tirar aqui Aqui é uma Rebaceira Tô de quatro pés Aqui Mas não Consegui pegar ele Tá subindo Com mais Deixa eu ver Esse pé Tá aí Ó Subiu Tá fruixinho Vai matar dele Vai matar dele Rodeão Deixa eu morar Rodeão Rodeão Ele tá indo pro lugar limpo Se ficar pro lugar limpo Ele fica Difícil de pegar Ele Porque ele corre Ele corre legito demais Bora 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 Ó Ó Ó Ó Ó Ó Corre Tá vendo Tá ali Vai passar Cural Vambora Bora Atrante Ele Passado Passando cerca de a cama Tô todo Passando O arama aqui Tô todo cortado de arama Pra pegar assim Mas Mas Compensa Ver um bicho Deixo tão perto Na natureza Solto Livre Ninguém Pode matar um bicho Deixo não Porque essa Espécie Tem que se reproduzir Alguém tá É mais que como Usando Das minhas galinhas Mas Deixa eu ir Galinha Sem a eles Não dá pra ver Correu Correu Bora Atrás dele Ele é rápido Demais Não sei se eu consigo alcançar Não Ele é rápido Demais Não sei se vai longe Deixei esse pé Bora Atrás Tô ficando lá com sede Não sei se eu vou conseguir Aqui Tem uns caro Queiro Franchando em mim Tá com filhote Tá nervoso É É fragante De todo tipo Aqui É É É É É É É É Realmente O bicho é mais ligeiro Que eu Não consegui Eu consegui Não Correi Mas ele é assim Ele se esconde Às vezes corre Dos pés da gente Que a gente não vê Mas Não vi mais não Como Fui mais rápido que eu Agora hoje é que isso Não consegue ver Tô com um pedaque Nessa Vegetação Tá fechado É Se encantou Você pode ver Acostumado Na mata Ele tem a gente Como Um predador Tá certo Ele se escondeu Mas nós O bicho homem Tem que ser mais esperto Que eles Né Mais uma vez Eu peço Se inscreva no canal É Desapareceu Tem só uns Quero Quero Aqui Se eu me conto Os filhos Deixo Quero Quero Eles estão Muito Estão Muito nervoso Quando tem Quero Quero Assim Nervoso É porque Tem filhote Aqui É rica A nossa Flore A nossa fauna Cabe nós Mais uma vez O canal O objetivo Descanado De trabalho É na preservação Das espécies Porque Provavelmente Que nós Mais idade Vamos Vamos Deixar 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 Patrimônio Para nossas Crianças Porque coisa Que nós Vimos Provavelmente Nossas crianças Nossas crianças Não vão Ver Mas Cabe Nós Preservar Aqui tem Um ninho Do alma De gato Os tetéus Foram Embora Aqui A gente Chama tetéus Aqui Cheguei Perto Do ninho Dessa alma De gato É um Passarinho Assim vermelho Vou te mostrar Aqui Dá trabalho Filmar Mas Vocês Compensam Estes Sousa Vou te mostrar Aqui Para vocês Aqui Ó O Aqui ó Esse pé De agaraba Tá ali Provavelmente Aí tem Filhote Os Os Ovos Dele Se eu Consigo Pegar Ele Me ajude Pessoal Com este canal Para eu comprar Pelo menos Uma cama Boa Porque Ô câmera Ruim Eu vejo as coisas Mas na tela Não dá pra ver Se vocês quiserem Me ajudar Nesse sentido Eu agradeço Pois O canal Foco O bicho Fica por aqui Se inscreva No canal Dê o seu like Compartilhe Este vídeo Com seus amigos Estou aí com os projetos Top Porque Eu só quero 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 Me pegar Como eu estava dizendo Então Projeto Top Eu tenho que sair Para Conseguir Alguma filmagem Inédita Mas para isso Eu conto Com a colaboração De vocês Enquanto mais Você compartilha Se inscrevendo Dando like O canal Tem ação a crescer E o canal Crescendo Que tem Quem ganha Somos nós Ok Você não tem Muitas vezes Tempo De ver uma Uma natureza Tão exuberante Eu estou Proporcionando Para vocês Este momento Para quem gosta De natureza Para quem gosta Dos bichos Para quem gosta De preservação De conteúdo É ótimo Ficando por aqui Estou um pouco Cansado Para casa Mas Logo em breve Teremos Mais matérias Conteúdo De qualidade Deus quiser Ficamos por aqui Um abraço A todos E até breve Tchau